Vamos resolver em ordem a y. Temos 3y mais 7 menor do que 2y e 4y mais 8 é maior do que menos 48. Portanto, temos de descobrir todos os valores de y que apreendem os requisitos de ambas as inequações. Vamos então resolver em ordem y cada uma das inequações sem nos esquecermos de que temos aqui um i. Assim, 3y mais 7 menor do que 2y. Vamos isolar o y do lado esquerdo. Vamos livrar-nos deste 2y do lado direito. Podemos fazer isto ao subtrair 2y em ambos os lados. Subtraímos 2y aos dois lados. Do lado esquerdo temos 3y menos 2y que dá y mais 7 que é menor do que 2y menos 2y que dá 0. Podemos tirar daqui este 7 se subtrairmos 7 em ambos os lados. E vamos fazer então esta subtração. Do lado esquerdo, y mais 7 menos 7. Estes são eliminados e ficamos só com o y. Y é menor do que 0 menos 7 que é menos 7. Esta é uma das condições. É a condição do lado esquerdo. Agora vamos resolver a inequação do lado direito. Temos 4y mais 8 é maior do que menos 48. Vamos tirar este 8 do lado esquerdo. Podemos assim subtrair 8 em ambos os lados. Vamos subtraí-lo em ambos os lados. O lado esquerdo fica apenas com 4y porque os 8 são eliminados. 4y maior do que menos 48 menos 8 que dará um número negativo. 48 mais 8 seria 56. Portanto, aqui ficaremos com menos 56. Para isolarmos o y, temos que dividirmos os lados por mais 4. E não teremos de trocar o sinal da inequação, pois estamos a fazer a divisão por um número positivo. Então, dividimos ambos os lados por 4. Ficamos com y maior do que quanto é menos 56 sobre 4. Vamos ver, 40 é 10 vezes 4 e temos mais 16 com o que nos preocupar. Portanto, é 14 vezes 4. Então, y é maior do que menos 14. Está certo, não está? 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 4 é 16. Assim, 56. Y é maior do que menos 14. E, não se esqueçam, temos aqui um i. E y é menor do que menos 7. Portanto, temos de ir ao encontro destas duas condições. Vamos desenhá-las numa reta numérica. Vou desenhar aqui a minha reta numérica. Menos 14 deve estar aqui. Depois, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Aqui, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Podíamos continuar, se quiséssemos. Portanto, estamos à procura dos valores de y que sejam menores do que menos 7. Vamos ver. Menores do que menos 7. Portanto, sem incluirmos o menos 7. Desenhamos um círculo aberto em cima do menos 7 e selecionamos os números menores do que menos 7. Esta é uma das condições. E temos esta outra condição. y tem de ser maior do que menos 14. E y é maior do que menos 14. Portanto, fazemos um círculo aberto sobre menos 14 e sublinhamos os números que sejam maiores do que menos 14. Os y que preenchem os requisitos de ambas correspondem aos números entre estes dois círculos. Estes são os y que são menores do que menos 7 e maiores do que menos 14. Podemos verificar se isto está correto. Vamos tentar com alguns números. Um valor que podia resultar seria, por exemplo, menos 10, menos 8, menos 9. Aqui temos o menos 10. Este deve resultar. Por isso, vamos lá testá-lo. Portanto, temos 3 vezes menos 10. 3 vezes menos 10 mais 7, que deve ser menor do que 2 vezes menos 10. Portanto, menos 30 mais 7 dá menos 23, que é realmente menor do que menos 20. Por isso, este resulta nesta inequação. E menos 10 tem de resultar também para esta. Então, 4 vezes menos 10 dá menos 40. Menos 40 mais 8 deveria ser maior do que menos 48. Menos 40 mais 8 é menos 32. Sim, resulta. Menos 32 é maior do que menos 48. É menos negativo. Portanto, funciona. Menos 10 funciona. Vamos verificar números que não funcionem. O zero não deve funcionar. O zero não deve funcionar, pois não se encontra no conjunto de solução. Vamos testá-lo. 3 vezes zero mais 7 será 7. E 7 não é menor do que zero. Portanto, viola esta condição aqui. Se colocarmos aqui o zero. Se colocarmos aqui o menos 15, violávamos esta condição aqui, pois não está incluído no conjunto das soluções. Espero que tenham achado esta explicação útil. E 81 está como 0.1 no estimado. 4 vigila. Se colocamos aqui, todos nós podemos ver aparte dos locais. 7-occ�� de 4 razor. 6-�atz. 8-4-0-0.